Música 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 Poxa aberta, vamos lá Eu sou ali em cima, né Vou pegar uma almança pra sair Ai 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 Pá Vai me comprar o cavalo? Ah, não é o seu, o compheiro do cavalo? Não É o outro que ele vai comprar Quanto o cavalo vai vender? Quanto o valor? Tem um de 5 e tem um de 15 Ouviu? Tem um de 5 e um de 15 Oh Vamos lá então para os caras Ah Ah É Eu gostei de ver a foto do cavalo É É mesmo se eu pegar o Tem um cavalo velho louco ligeiro Uhum Tem um ali que é o coitado E bagua ainda Machador? Machia rapaz Esse é o que custa de 15 milhão Esse é o de 15 Um de 5 e um de 15 Pode levar lá e mostra a turma lá Tem um cavalo Homem lá tem um cavalo de um de 5 e um de 15 milhão Oh Quantos anos tem um de 15? Tem 4 anos Oh, novo? Novo Novo E o de 5? O de 5 tem Dezoito anos Dezoito? Tá novo ainda Eles vivem até 30 né É louco rapaz Não é É louco É maluco O outro Bão para puxar cargueiros Coisa? Puxa cargueiro Puxa cargueiro Puxa e puxa Vamos lá então né Gabelio Pegar essas cavalas Que cor que é as cavalas? Um 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 Uma Já vi Já te mostro Douradinho Aham Não tinha foto quando eles tiveram andando com o pele É O de 15 milhão Quando eles tiveram andando É Ele vai tirar uma foto Ih, perdeu o cavalo Tá pra cima Cadê esse cavalo? Vê esse grande Deixa eu ver Tá pra lá pra cima Puxa um pra cima aqui Puxa um pra cima aqui Olha quantos rossos aí Oi Ficou boa arrastada É Vamos andar com cavalo É Puxa um porra A foto na fazenda aqui É Tinha essa foto na fazenda Tinha esse meu boi Acompanha o boi ontem O que é a cerveja? O que é a cerveja? Estão lá em cima os cavalos. Já pegou. Eu sabia que estava aqui. Olha o cachorro aí. Como é que eram os cachorrinhos? Não tem nome. Não tem? O cachorro sem nome. Tem que inventar um nome para o cachorro. Tem um nome? É cachorro, né? Olha o cachorro. Olha o cachorro. Olha o cachorro. Vai lá então. Ele é mansinho? Chega lá para ver. Eu tenho um boi. Está de cria assim? Está de cria? Deu cria dois? Deu cria dois? Não. Tem outra. Está para lá. Mas é um boizinho, uma vaquinha? Duas não vi. Duas não vi. A mãe dela está perto. Não. Está ali. Está perto ali. A outra. Tira assim. Está tirando. Você tira leite? Não. Não como leite. Estava comendo leite. Só leite de cachorro. Não. Aham. Vai pegar o cavalo então? Vamos. Mostra a minha cara feia lá. Eu tenho cara de bandido, velho. Olha, aberta aí. Olha, aberta aí. Olha. Não, mostra. Cara de bandido, velho. Cara de bandido puro. Eu sou meio bandido, velho. Você é bandido puro. Mostra a foto minha. Já. Pobre. Aí, ó. Como é que está o senhor? Tudo bem? Tranquilo? Cara de bandido, rapaz. Você tem cara de bandido puro, rapaz, né? Não. Mostra a foto. Não. Tem só cara de bandido, você. Eu sou bandido, velho. Puro ainda, velho. Puro. Bandido puro. Puro mesmo. Eu tiro os pés para esquentar o... Não. 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 Eu já bosta. Não. Não. Eu já bosta. Não. Eu já bosta pra você. Mas você tem só cara de bandido, velho. Eu sou bandido, velho. Não. Você vê minha foto. Você mostra pra mulher. Você não vai causar cara. Cara é bandido. Você é bandido, velho. Eu sou bandido, velho. Bandido. E o boi é bandido também? Olha os cavalos, ó. Não. Não. Levar meu cavalo pra ferrar. Vou roçar. Tá ali. Você é bicho, rapaz. Você é bicho, rapaz. Você é bicho, rapaz. Vai comer, mulher. Ah, sorte que ele veio. Que eu pus. O que eu vou fazer? Eu não posso pôr. Não. Mostra a minha foto de bandido. Mostra essa foto aí. As mulheres gostam de bandido, né? Gostam. Olha, cara, bandido. Lê. Lá, velho. Você não tem óleo lá, velho. Não tem. As mulheres gostam de bandido. Não. Mostra pra ele. Pegar o cavalo lá, velho, então. Pegar o cavalo. Não. Mostra pra ele. Depois a mostra. É virando uma bicha, mano. Veja. É. Ouviu? É. Vou roçar, vou andar com a cavalo e comer a mulherada. Ah! Tá ali. Ele foi. Pois, hein. Pois. Comi a vacaraça. Hã? A vacaraça. Quando come a vacaraça. Tá ali. Comi não vi. Agora não. Não. Tá ali. Vira aí. É. Vai filmando a boca. Vai filmando, velho. Cuidado, hein. Vai. Vai. Vai, nego. Vai. Oi, nego. Vai, nego. Vai, nego. Vai, nego. Vai. Vai, Watery. Desde o camãozinho. Vai, nego. Vai, nego. Deixa eu pinchar para o sábio. Oh! Oh! Ih, velho! Não deu certo, velho. O que aconteceu com esse cara era risco agora. Nossa, pegou, velho. Mas o que que eu vou ficar ali? O que que eu vou, velho? Vamos bem quietinho. Tá bom. Galera, a primeira tentativa não deu certo. O velho vai pegar o cavalão. Desça lá. Desça lá embaixo. Viu? Ah! Mostrei. Não deu certo pegar ali? Não. Olha lá, agora vai, tá ali, ó. Ah! Sem jogar a corda no pescoço dela. Não, eles acompanham. Imagina mexer, eles vão lá para o campo. Aquilo, eles já... É arisco, né? Não. Sai, sai. Tô. 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 Acorda. Uhul. 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 Galera. Peguei o cavalo que eu não conseguia pegar. Eu peguei, ó. Tá aqui, ó. Ó. Bonito, bicho. Ó, velho. Tô. Acorda. Uhul. 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 Você tá vendendo por quantas? Quinze. Esse é quinze, galera. Quatro anos de idade. Quatro anos de idade. Aí, ó. Um de dezoito anos, cinco mil. Cinco mil. Vamos levar lá, então. Quanto foi esse? Acindo de iva. Um be �ets. socialismo de idademauêpo. Você times no trágame anos de idade, parliament do idaden amãão. Um beijeio. Um beijbei dos vidas. Um beijão- UAhumatt- Corante. Regração- O que é os pedeiros? Aham E se vê Que brancos é seco É seco Esse é o cavalo, mano Fazer uma coisa O cavalo não dá um coice Ué, pô, tu vai lá vã agora Aventou uma coisa aqui Ué, aventou Aventou um Aventou um Que brancos Um, tem um E aí, eu vou. E aí, eu vou. Olha uma foto, 15 milhão. Nunca vi uma coisa monstra. Olha que coisa velha, olha o que ele fez de luta. Nunca vi uma coisa monstra, a barra aqui. Para mansidão, vale 20 milhão. É que eu preciso de dinheiro, por 15 eu vendo. Eu aperto bem, para o cavalo dele não cair, né? Não é não? Deixa eu arrumar. Se o cavalo dele cair, só que ele não cai, não é não? Vamos lá. com esse arco já enciamo já põe outra mais cincha nele só não cai pior a perna não vai cair, se você cair você está aqui? a perna não vai cair a perna não vai cair sois rach a perna não vai cair logo É 15 conto faropeia, né? Se quiser enciado é vinte, né? Cinco mil apeiros. É. Acho que eu vou me dar cavalo, rapaz. É o que eu vou fazer pra você. Vou roçar e me dar cavalo. Eu não sei como eu não gosto de dar cavalo. Assim eu nasci com a cavalo e com a mangupinha. Namorando a mulherada agora. Ela não ia namorar. Eu não sou eu? Ai, não é? Vai. É, eu vou cober. É, eu vou cober. E aí Ah Chave, ah Ah, bom Vou pôr pra estar aqui, muito E aí E aí Fiz um piá pra montar Vai montar ou sei? E aí